Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicialmente gostaria nessa tarde de iniciar o meu pronunciamento, falar sobre algumas reclamações que têm chegado ao meu gabinete em relação à cobrança de esgoto na nossa cidade. Acredito que a maioria dos vereadores assim já receberam. Então, realmente, nós analisamos, estamos analisando que as cobranças estão sendo assim um pouco exageradas e não tem um percentual fixo. Numa fatura é cobrado 90%, na outra fatura é cobrado 102%. Então, vamos inclusive, vereador Fábio Fiedler, vamos inclusive entrar em contato com a Foz, para que ela possa esclarecer algumas dúvidas. Porque imagina, se alguns membros desse parlamento têm dúvida, imagina a população. Então, vamos fazer isso. E se nas dúvidas não floresclarecida, eu não sei quem é aí que está com um pedido de abertura de CPI, é um dos vereadores, porque cada vereador aqui entrou com um pedido de CPI de alguma coisa, e eu vou, até vou conversar mais próximo com esse vereador, para que a gente possa, quem sabe, abrir em uma CPI, se esclareça algum desses pontos. Falando em CPI, senhor presidente e senhores vereadores, eu observei, faltei na metade do pronunciamento do vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, e daí mais tive o cuidado, o vereador Wanderlei, de ir em casa, mais tranquilo, até mais sossegado, no silêncio da nossa residência, ouvi o pronunciamento do Wanderlei com mais atenção. E eu fiquei abismado quando o vereador Wanderlei colocou 155 milhões. Aí eu pensei assim, pô, 155 milhões, de onde é que o vereador Wanderlei tirou esse número? Aí o vereador Beto até porque o Santo uma vez falou 100 milhões. Mas que eu saiba, durante esse movimento, durante os oito anos do João Paulo, não passou isso nem pela URB, 155 milhões, e muito menos pela Secretaria de Obras. Se tivesse passado, inclusive, teria muitas obras que não estariam sido entregues, como foi entregue a via, o acesso do Baden-Furt, os corredores de ônibus, e outras tantas obras que... Mas o vereador Wanderlei ficou falando em 155 milhões, e esse número ficou latente na minha cabeça. Hoje de manhã, vendo o Vacari, na CPI do Lava Jato, o Vacari, por pouco que ele falou, ele fez uma explanação sobre a prestação de conta da presidente Dilma, e ele disse que apenas o valor que foi dado pelas empresas envolvidas na Operação Lava Jato, que fizeram doação à campanha da presidente Dilma, só foi 155 milhões. Aí eu disse, está aí. Foi dali que o vereador Wanderlei tirou os 155 milhões. Sabia que era de algum lugar, não ia tirar isso do nada. Mas dizer também ao vereador Wanderlei, que, assim como eu, fizemos parte do bloco de apoio ao prefeito Décio, que, inclusive, não sei porquê que as fitas da CPI de obras de 2000 estão ali em VHS, não estão em CD, até achei que tinham dado fim, mas consegui achar, estão ali, gostaria que filmassem. Vou transformar isso em CD. Para mostrar para os senhores parte do depoimento na CPI, e aquela sim, foi a maior CPI que esse parlamento já fez. foi a maior CPI. Para vocês verem, vou começar a colocar aqui o depoimento dos vereadores, dos fiscais de obra. O depoimento deles. Na época, o nosso diretor-geral era o relator, e o Citônia era o presidente. para vocês verem como que eles justificavam a hora de medição de patrulhamento e macadamização da rua Antônio da Veiga, que já estava pavimentada há mais de 30 anos. Como que eles explicavam a medição de retirada de macadame de uma mina lá no Garcia, que estava fechada há 40 anos. Que até a árvore de 30 metros tinha plantada. Não tinha entrado uma máquina, um carrinho de mão, que ainda era uma máquina para tirar macadame. Eu vou começar a mostrar aqui para o pessoal, para os nossos telespectadores, senhores vereadores, lembrar como foi também. Porque hoje a gente viu o vereador Wanderlei fazendo, inclusive, ligações, e eu quero aqui parabenizar a competência da assessoria dele, que soube fazer um bom trabalho, fazendo aquelas ligações aqui para lá, vereador, presidente da casa. Eu posso fazer com a maior naturalidade esse trabalho também, porque eu posso citar também a CPI, que não saiu graças ao voto do meu partido, o PPS, à época. Quem estava na época, inclusive, era o meu suplente, eu não estava na casa. No rodízio, eles colocaram a CPI, mas a CPI deveria ter saído. Aonde que envolvia, inclusive, a campus, que o vereador Wanderlei conhece muito bem, que era comandada pelo ex-diretor dessa casa, José Garcia, que andou tirando alguns milhares de reais do Hospital Santo Antônio, e que tem, é só vocês colocarem na internet, eu tenho todos aqui, vocês colocarem na internet, Prefeitura Petista de Blumenau responde por criação de Caixa 2, não vão achando que isso é só na época da Petrobras, não, isso já é muito tempo. Secretaria de Obras de Blumenau já tinha sido investigada em 2000, matéria agora do Tapete Negro. Essa matéria o vereador Wanderlei não colocou. Devia ter colocado isso. Então, eu não tenho o menor receio, quero dizer aqui, ao vereador Wanderlei, até aos outros vereadores, com respeito de todo vereador que veio fazer o pronunciamento nessa tribuna, eu não tenho o menor receio de ir para o debate e mostrar também o que foi o governo do PT nessa cidade. Que estão respondendo. Não, acho vocês que não estão respondendo, não. Isso já faz 15 anos e estão respondendo. E quem é inocente vai responder, vai provar que é inocente e vai ser absolvido. E quem não for, espero que pague. Espero que pague. Só não ter uma operação CPI da obra antes, porque o celular era aquele ainda da época do Fusca, vira-se, é assim. Em 2000, o celular era aquele do Fusca ainda. Parecia um Fusca, miniatura. Imagina, a telefonia celular estava caminhando ainda. Estava engatinhando. Então, não tinha grampo. Muito menos o Gaeco. Não tinha Gaeco também. Mas, com certeza, se o PMDB, vereador Beto Tribesso, o PMDB, o PDS, o PFL, tivesse, inclusive, contatos dentro do Gaeco, se faria uma operação. E, com certeza, o Stênio, você deve perguntar que Stênio é esse. O Stênio, que o vereador Wanderlei sabe quem é, e os vereadores do PT. O Verdi, que não é verde, o nome dele era Verdi, que era o da URB, eles estariam, com certeza, todos já presos. E estão todos soltos por aí. Então, eu quero aqui dizer aos senhores vereadores que eu não tenho medo de ir para esse debate. Fui presidente da URB, sim, durante dois anos. Fui presidente da URB. O que o Ministério Público apontar contra mim? Vou fazer todas as defesas necessárias. Posso citar uma aqui para vocês? Uma. O Ministério Público diz que nós deveríamos seguir, vereador César, sim, ir de carona nas atas de licitação da Prefeitura. Eu estou sendo processado pelo MP porque eu não fui de carona nas atas da Prefeitura. E, realmente, qualquer presidente da URB, até o atual, gostaria muito de ir de carona na licitação da Prefeitura. Até porque o preço é muito mais baixo, a Prefeitura é melhor pagadora do que a URB. Não é novidade para ninguém na cidade. Só que, infelizmente, o pré-julgado do Tribunal de Contas, assim, não permite. O Tribunal de Contas diz que a URB, mesmo sendo uma economia, uma empresa de economia mista, não pode ir de carona naquela licitação. Essa é uma. Acho que eu vou me defender com a maior tranquilidade, com a maior tranquilidade, porque sei que não fiz nada de errado e que não devo nada. E está aí meu patrimônio, o que demonstra isso. Seria isso, como diz o vereador de Vanatti, nem patrimônio tem, né? Seria isso, senhores vereadores, senhoras e senhores. Obrigado.